Ligue a vitrola Ligue a vitrola Do seu desprezo As amarguras Do abandono Me trouxeram tantas mágoas Tudo em troca do meu sono O silêncio dos teus olhos Detetou o meu fracasso Porque sei que nunca mais Voltará para meus braços Sei que esta noite para mim será tão curta Para você talvez seja mais cumprida Na minha vida vai marcar triste data O seu adeus da nossa despedida Quando sair fecha a porta devagar E deixo o disco na vitrola repetindo Quero pensar como se fosse um sonho Que nessa hora você esteja partindo As torturas do seu desprezo As amarguras do abandono Me trouxeram tantas mágoas Tudo em troca do meu sono O silêncio dos teus olhos Decretou o meu fracasso Porque sei que nunca mais Voltará para meus braços Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto